Alô meus amigos, saudações alvinegras e vamos para as últimas informações do embaixador do planeta Estamos chegando no final do ano, final de campeonato e as especulações estão por aí E uma delas que está pintando no mercado agora é o interesse do Flamengo pelo goleiro João Paulo O presidente do Santos declarou que até o momento não recebeu nenhuma proposta, somente sondagem O pessoal lá do Rio de Janeiro é assim, liga, fala, tem interesse em vender? A diretoria do Santos está analisando, se vier uma boa proposta, quem sabe o presidente do Santos não vende o João Paulo Mas até agora não tem absolutamente nada, é bom lembrar que o João Paulo vem se destacando no gol do Santos E já está de olho também na própria seleção brasileira Será que o Santos vai vender o João Paulo? Será que o Flamengo vem com bala para contratar o goleiro do Peixe? Vamos aguardar para ver tudo isso